Corazão, se, 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 caminhando no coração Se, 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 caminhando no coração Se, 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 se E aí Se a curar me ama o teu coração E o que não há nada de importe E esse nome é para tu nome E sabe que só quero ver a minha gente E a minha vida, a tua galera Te vai cantar Eu vou te ver o que te ama a empezar Ai, que rio, mami, tu não é rico E para o tempo E aí Estou na última América, sei lá, é o que eu quero. Caminando a tua coração Caminando a tua coração Caminando a tua coração Caminando a tua coração